Fala turma, bom dia, tudo bem? Mais um dia aqui na Argentina Estamos chegando no centrinho Aqui onde tem Igreja, tem a Casa Rosada Tem um monte de coisa bacana aqui pra vocês A Ana tá aqui já andando Olha a aula ali, limpando o nariz Porque tá friozinho sim Mas Tá muito bom, estamos de férias, né? E Estamos chegando aqui no centro E já vou mostrar pra vocês a visão Que nós estamos tendo E esta é a visão da igreja O Paulo disse que é a igreja do Papa, né? Por que? Ele viveu aqui? Ele celebrava a missa aqui Que Papa? Francisco Qual? 16 16 16 16 Olha, então aqui é a igreja A gente vai tentar mostrar se estiver aberta lá pra vocês E dando uma visãozinha aqui, ó 360 Aqui é o Banco Central, se não me engano Olha, a Casa Rosada lá no fundo Eu tenho um dar pra dar zoom pra vocês Mas a Casa do Presidente fica lá no fundo Vamos ver se a gente consegue entrar na igreja Somente o Pontífice Então aqui é a vista de frente Ela é bem bonita, acabamos de sair dela E logo aqui da Catedral de San Martín Eu acho que é esse nome, tá gente? Ali tem o nome aqui Descansa los restos del Capitão General De José de San Martín Enfim A gente já vira aqui Já tem uma praça logo aqui de frente Onde tem a Casa Rosada A Casa onde fica o Presidente Ou onde era pra ele ficar Uma praça bem bonita Eu acho que essa praça é a 14 de maio? Não sei O povo fica colocando data E aí é complicado lembrar de tudo Mas vamos chegar mais lá próximo Gente, eu acho que agora a praça é a 25 de maio Enfim, não importa o nome da praça Importante que é Próxima ali a Catedral Em frente aqui com a Casa Rosada É aquela, quem gosta de arquitetura Que vai gostar de vir aqui Mas é um passeio meio que clichê Todo mundo vem fazer Tanto que hoje tá bem cheio aqui Mais próxima aqui, né? A Casa Rosada Daqui quando a gente veio aqui em agosto, gente De 22 Daqui foi uma manifestação com o governo Ela tinha um monte de fotos Bilhetes Que foi o descurdo, né? Do governo Referente a A pandemia que teve Então mostra, ó O dia que as pessoas morreram, infelizmente O Diego ali, ó Nasceu em 71 Morreu em 2021 Era enfermeiro E aí é um ato de Sei lá qual é o ato revolução Não foi uma revolução Foi um ato de desespero De mostrar, meu O governo cuida da gente, né? Mas Infelizmente, né? Nem todos pensam E aí ficou em frente A Casa Rosada Agora olhando ela bem de pertinho Uma estoada aqui Uma pessoa de estoada E a Casa Rosada Bonito, né? Nada de surpreendente Nada Mas é bonito Então vamos pegar o ônibus agora, né? Vamos Vamos andar pra cá Pra Porto Madeiro Vai descer pra Porto, então? Não sei, né? Vamos ver, vamos ver Então vamos Caminhando Vamos ver, vamos ver Então depois de andar um pouquinho com a casa rosada ali atrás, a gente já sai em frente aqui com o Porto Madeiro, e de frente com a Ponte de la Mujer. Então, da outra vez que a gente veio, estava em reforma e agora a gente vai poder subir nela a fragata ali. Tem os bairros vizinhos, depois eu mostro de lado que simboliza um passo de tango aqui, a Ponte de la Mujer. E se eu não me engano aqui era um Porto, né? O canal, foi construído esse canal para Porto. Sei lá como fala. Música E chegamos aqui depois de horas no ônibus em Caminito. Caminito não, é Boca Junta, é bairro aqui do lado, bairro de Boca com Caminito. E aí, essa é a visão que vocês têm. E aí a gente vai ver o estádio aqui já. E aqui, gente, o estádio do Boca. E aqui a visão do bairro, deixa eu tomar as vendas. Depois a gente vai pegar esse caminho aqui, para ir para Caminito, que dá para ir a pé mesmo. E acho que tem algum evento para cá. Aqui, ó, está cheio. Ou foi liberado a visitação no estádio de novo. Mais uma vez, aqui. E aí, isso aí, mais uma vez. E aí, oi, 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 oi. Então, minha gente, agora é hora de rangar, comer gostoso. A gente já tinha vindo nesse restaurante, voltamos de novo aqui no El Paraíso. Ele é um conceito aberto aqui. O Rick foi para o bife de chouriço. A Carol também para o bife de chouriço. Ela riscou a pica também, né? Mas já deu aqui o aval dela que não gostou, né? Mas está bonitinho aqui. As papas. Agora é hora de comer, né, minha gente? Porque... Estamos com fome. Muita fome. Gente, já saí mali do almoço. Agora estamos passando aqui pelas ruas de Caminito. Então, a parte bonita aqui do lugar. Então, tem bastante... Nessa vinda minha, né? Está tendo bastante essas pinturas, né? Mas... É assim, Caminito, todo colorido. A experiência da gente aqui, como turista, olhando. Né? E aqui é a parte famosa de Caminito. O povo vai tirar foto. Está com fila aqui. Mas a gente é aquela que tira foto e exclui as pessoas da foto. Exato. Música E chegamos aqui nesse monumento muito importante aqui em Buenos Aires, a Florales genérico, ou genérico a Florales, sei lá. Ela antigamente funcionava, né, no decorrer do dia, ela ia abrindo aos poucos e depois fechava, mas ó, vocês conseguem ver, já perderam parte aí da fuselagem dela. Aqui tinha uma outra pétala, eu vou do outro lado mostrar, mas tinha uma outra pétala também. Então, de um lado ela é bonita e do outro a gente vê os defeitos, mas quem vem pra Buenos Aires é bem bonito aqui o lugar. Né? O que você tá achando? Eu? Eu já conheço, né, agora tem que ver o que a Ana tá achando. Tô achando que você é insuportável. Quem? Os dois. Perguntou. Aqui, gente, tá faltando uma pétala aqui. Quebrou e ficou por isso mesmo. Um lugar bem bonito aqui pra passar a tarde. E tem essa questão aqui da pétala. É, infelizmente, pelo que eu vi, era caro, né, manter o funcionamento dela e o pôr do sol ali. Nossa, que bonito. Parada número 15, cruz de pescadores. Sessão número 15, cruz de pescadores. Olá, minha gente. Aqui já é um novo dia. Tô tentando fazer um vlog todo no mesmo vídeo. E agora a gente tá aqui conhecendo o estádio do River Plate. Que é esse daqui. Pelo que o Guia falou, é um estádio bastante grande. É o maior em questão de capacidade. E a gente só pode passar por aqui mesmo. Ó, já ali fazendo poses. O fotógrafo. Seria legal a gente poder entrar também, né? Mas hoje a gente vai lá pro Rio do Tigre. Conhecer, andar de catamarã. Gente, chegamos aqui em Tigre. Foram aí mais ou menos uns 40 minutinhos de van. Estamos aqui em Porto de Frutos, do lado da saída. A gente tem que ir pro lado da entrada. E vamos fazer o quê? Vamos andar um pouco aqui na cidade de Tigre. E depois vem aqui pro Catamarã. Temos 50 minutos pra fazer isso. 50 minutos. Bora? Vai entrar pelo Porto? Pode ser, então faz. Quer que é a saída? Então vamos sair pela entrada. Acompanha aí. E eu tô percebendo aqui que tem bastante coisinhas aqui de lembrancinha, né? De artesanato, quadros, local de comida. E aqui só vale o passeio mesmo, né? Porque a própria Guia recomendou não comprar aqui. A gente pode colocar aqui na lista. Check. Conhecemos Porto de Frutos que não vende frutas. Tinha que ter as palavrinhas pequenas. Não vendemos frutas. Mas é legalzinho. Ali tem uma barraca que é de pastel, mas não vende pastel. Aqui é a parte de plantas. Plantas, até as plantas aqui são bonitas, gente. Que isso? Olha aquela flor, que linda. Diferente. O que a minha avó fez? Meu Deus. Ela vai jogar que é o Ceasa. Aí a sua avó ia querer levar o quê? Tudo pra casa? Tudo pra casa. Ia ser barrada no avião. Contra a banda. Não, porque ela comprou. Presa. Não, ela comprou. Depende da quantidade. Quer levar muito? Contra a banda. A bumeranga ali. Aqui é um lugar muito bonito. Possivelmente vamos pegar esse catamarã. E andar, navegar, né? Durante uma hora e vinte, uma hora e meia mais ou menos. No Rio da Plata. Que tem, acho que as águas do Brasil, né? Rio Paraná. Um outro rio deságua aqui. Que forma o Rio da Plata. Muito bonitinho. E o tempo aqui também hoje tá bem agradável. Não tá friozinho. Tá céu aberto. Da outra vez que viemos, viemos à noite, né? Ou anoitecer. Agora vamos de dia mesmo. Que também deve ter suas belezas. E aqui também nesse pier. Tem as lojinhas. Pra você fazer as suas comprinhas. De lembranças. O que quiser. Ou só olhar mesmo. E já estamos aqui no nosso catamarã. Pra começar a navegação. De uma hora e pouca aqui no Rio Tigre. Ou melhor, no Rio Prata. Tem outro catamarã ali na frente. Vamos seguindo. A gente tá saindo aqui do portinho. E... Cumprimentando ali. Aqui o povo tem de tudo. Tem o ônibus. Isso daqui aparece com o ônibus. Que é o daqui. O cara de lancha lá na frente. Tropeçando... Atravessando todo mundo. E tal. O perquinho. É legal que aqui. Que a gente mora mesmo nas casinhas. Aqui também. Olha aqui nas casinhas. E... Que nem aqui, olha. O arco de palo. Aí quando é o momento de... Ah, preciso jogar fora o meu lixo. Eles deixam os lixos aqui. Que tem uns barcos. Que é barco de lixo. Vem buscar. Ou quando é comprar alguma coisa. Deixa os galões aqui fora. As sacolas. Que o barco mercado passa aqui. Que o barco mercado passa aqui. Que o barco mercado passa aqui. O lado bom também de pegar esse catamarã que tem a parte interna. Entra aqui. E aí você consegue olhar as sereias que saem do mar. Quer coca, Paulo? Quer. A gente vai vendo a vista de outro ângulo. Que tá bonito. Tá enquanto lá em cima. O biado fica mais gostoso. Tá gostando do passeio? Tá gostando do passeio pela primeira vez? Muito. Chacoalha bastante? Não. Eu achei que chacoalhava mais. Fijou, nada? Nada. Nada. Super tranquilo. Ótimo. Olha aí, ó. Feedback em primeira mão. Isso aí. Depois do passeio de barco, agora a gente fez aqui a degustação com vinho branco, vinho tinto. E estamos aqui em frente ao Boca Juniors novamente. Clube Atlético Bocafúnio. É. Aqui é coisa rápida mesmo. Não é algo demorado. Tanto que foi basicamente só entrou, ofereceu e o que quer comprar. Como a gente não quer comprar nada, a gente já saiu. E aí tem as lojinhas aqui. E seguimos. Seguimos para agora a próxima parada do obelisco. E de almoçar, fazer alguma coisa. Hablas alguma coisa? Espanhol. Só lamenta? Só lamenta. É, minha gente. Então é isso. Vamos encerrar aqui esse vlogão pra vocês. Vai ser tudo um único vídeo aí sobre a nossa viagem e tal. Não mostramos muitas coisas porque a gente já fez bastante vídeos. Porque a gente ficou aqui 10 dias. Então teve vídeos do dia 1, dia 2, dia 3. Então foi mais pra fazer um vlog mesmo da nossa viagem. Que foi algo bem rápido. E pede pro editor deixar todos os vídeos da viagem da Argentina na descrição do vídeo pra o pessoal acessar. Caso eles queiram. Na descrição? Na descrição do vídeo. Então tá bom. Então a gente tá encerrando aqui no restaurante La Estancia. Fica bem próximo aqui ao obelisco. Da outra vez que a gente veio, gostamos bastante. E estamos repetindo. Só que percebemos que com essa inflação na Argentina, muitas coisas ficaram bem mais caras. A gente pagou ontem numa pizza que dividiu pra 4 pessoas. Cada um 80 reais. Duas pizzas, né? Em duas pizzas. Duas pizzas e quatro repris. E quatro repris deu por pessoa 80 reais. Então encareceu bastante as coisas aqui. Que a gente gostava que era bem barato, pelo menos a parte da alimentação. Mas tá valendo. É férias. É... Não tem que ficar olhando muito pra isso. Então vocês estão chegando agora. Estão na Putopia. Não esqueça de se inscrever. Deixa o like. Ativa a sininho de notificação. Fazer o Putoflix. Porque tem bastante conteúdo legal lá pra vocês. Estamos chegando na meta de 15 mil inscritos. Ajuda aqui os meninos. Pra logo, logo a gente alavancar esse canal. Tá bom? Então esperando que você tenha gostado desse vlogão aqui da Argentina. Beijo do Rick. Beijo do Paulo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.